O que é o Paulista na sua? Para o que der e vier A cidade não desperta Apenas acerta a sua posição Porque tudo se repete Só sete e as sete Explode em multidão Portas de aço levantam Todos parecem correr Não correm de cor e para Para São Paulo crescer Vambora, vambora Olha a hora, vambora, vambora Vambora, vambora Olha a hora, vambora, vambora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.